Brrrr Vem devagar, volto de andar pela cidade Vem devagar, volto de andar pela minha cidade Na praia do futuro Eu juro que o meu amor está Mãos dadas Saí por aí, sempre a noite Vem devagar Vem devagar, volto de andar pela cidade Vem devagar, volto de andar pela cidade Vem devagar, volto de andar pela cidade E passamos pela cidade Vem devagar, volto de andar pela cidade Jangada a navegar, bem devagar, corturiana pela cidade Bem devagar, corturiana pela cidade Pela cidade, oh meu Deus do céu